Música Decidimos não fazer mais pontes de madeira, só que tivemos aí quatro pontes caindo quase que ao mesmo tempo, quatro problemas. Então o que nós vamos fazer? Essas galerias vão substituir a ponte, vai ser feita aqui uma passagem bem mais segura. Música A curva nos deu um atraso grande, tivemos o atraso da burocracia, que esse é o que normalmente atrasa as obras, que é a burocracia, é toda uma questão de documental. Música Recurso próprio, a prefeitura não tem repasse nenhum, quase todas as obras aqui do município são com recurso próprio. Estamos aguardando alguma coisa, esperamos que venha, mas aqui é tudo recurso próprio. Música Música Música